Monte que vem trazendo escuridão Tiscal como as botas verdes de neon Teu frio que congela o meu coração Tiscal como as botas verdes de neon Eu só quero alcançar o topo do topo Onde o oxigênio é tão pouco, tão pouco Quero me sentir o grande rei do mundo todo Não deixa com que a terra fria me atinja A norma protege a minha pequena vida Livra dessa maldita, grande, frente e fria La laia 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 Viajante Porque se não dá a minha volta e volto pra casa Por que não ficar com seus filhos sentindo a geada Por que se vier pro meu lado vai morrer por nada Everest Por que fizeste que eu de neve me alcança da pele Deixa eu chegar até o topo e depois me congele Quero morrer como herói, por favor, não interfere Viajante Eu mostro o caminho de casa pra você partir Subir no topo do topo e brigar com Cali Cê sabe que eu nunca queria te congelar sim Mas agora os deuses te querem muito bem Minha... E... 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 E...